Fala galera, vídeo novo no canal, olha aí, vamos comparar esses dois violões PHX Wave 2 e Tajima Ambiense Metropolis Vamos ver qual a diferença dos dois aí, beleza? Vem comigo, depois a vinheta Vamos ouvir, esse aqui é o PHX Wave 2 É, tampo em spruce, maciço e mogno, laterais e fundo, laminado, tá? Aí tem a parte do captador dele, bem legal Vamos fazer um som aqui, a ideia é, jogo rápido aqui só pra mostrar a diferença deles, hein? E som, vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir Tajima, ambientes metrópolis, ele é tudo em sapele, tampo, laterais e fundo, todo laminado, mas o som dele quando a gente fala de laminado e maciço, dá a sensação de que perde por alguma coisa, mas vamos ver. Amém. 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 É, me dize aí o que vocês acharam. Mais grave, mais o efeito é mais alto? Diz aí, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve e tamo junto. Eu sou o Rafa Luceno e te espero no próximo vídeo.